Com todo o meu ser, quero estar junto aos teus pés Pra te adorar e te bem dizer pelo que és Grande em poder, és o Criador Grande em amor, és meu Redentor Deus que me saura Incomparável, és invencível Inigualável Teu amor é mais que os meus pecados Foram lavados pelo teu sangue Tua cruz me resgatou Tua morte me salvou Maior que os meus pecados Maior que os meus problemas Maior que os meus temores Tu és maior Maior do que a vida Maior que todo o poder Maior do que a morte Tu és maior Maior que os meus pecados Maior que os meus problemas Maior que os meus temores Tu és maior Tu és maior Tu és maior Maior do que a vida Maior que todo o poder Maior do que a morte Tu és maior És maior, incomparável És invencível, inigualável Teu amor é mais que os meus pecados Foram lavados pelo Teu sangue Tua cruz me resgatou Tua morte me salvou Tua cruz me resgatou